Temos o novo time do golaço e temos notícia boa, três brasileiros, Jairzinho 94, KK 93 e Roberto Carlos 93. Cara, eu acho que é a terceira carta do Roberto Carlos já, tá ganhando cartinha aberta, que coisa boa. Então vamos pra cima, vamos tentar caçar os caras. A gente tá sempre caçando Pelé, porque é o Pelé 97, a gente só conseguiu uma vez. Só que agora com os novos golaços, a gente também tem outras prioridades, KK, Roberto Carlos, Jairzinho. E é claro, tem o Puskas 96, que é brabíssimo, Drogba 94, tem mano, o tal do Córdoba. Esse Córdoba, no FIFA passado, ele tinha uma cartinha que era uma loucura. Melhor pra gente, vamos em busca de mais jogadores. Vou pegar aqui o Dempsey, que é do time 1. Tudo que for golaço hoje, eu vou botar pro nosso time. Não importa se tiver um jogador com um overall muito mais alto no momento que eu for escolher a cartinha. A não ser que apareça um Pelé, né? Aí é diferente, Pelé 97 sempre tem a preferência. E deixa o seu likezinho também e se inscreva no canal. E rapaziada, pra quem curtiu a live que aconteceu aí nos últimos dias, tem uma boa notícia pra você. Teremos outra live, terça-feira agora, dia 9, às 5 horas de novo. Então já vai anotando, beleza? E pra galera que só consegue chegar às 6, não tem problema, a gente vai estar em live ainda. Então, 5 horas da tarde, a gente começa a live, terça-feira agora. Já fica aí atento e anota pra não esquecer. Vejo vocês lá e também aqui nos vídeos. Eu peguei o Casemiro ali antes e agora eu vou pegar o Rojlum. Por enquanto, de golaço, só o Dempsey, que é do time 1. Torezinho tem aparecido bastante e já veio pro nosso time agora. O outro volante aqui vai ser o Berdor. Eu gosto dessa jogadora e ainda faz a zaga, tá? Pera aí, eu vim no jogador errado. Zaga e meio campo central. Ela é brava, ela é brava mesmo. Joga muito. Primeiro zagueiro, Maldini no... Iaxin. Iaxin. Porque aí o Maldini pode vir em 94. Se não vier, tudo bem, porque a gente teve uma cartinha boa do Iaxin também. 78 esse cara aqui, ó. Mano, por enquanto, nenhum golaço novo. Só o Dempsey, que nem é novo. Zanetti é bom. Quer dizer, até que é novo. Mas da semana passada. Acho que vocês entenderam. Cara, xaoi que mora no meu coração. E agora no gol, gente. Eita, goleiro aqui. Eu não gosto. Eu não gosto de jogador aqui. Nem olha pra mim. Vou pegar o Sommer. Temos boas peças aqui. Mas de novidade que é bom, nada. Vandersaar já vem pra ser o nosso titula. Toma. Precisamos de um zagueiro bom. As laterais. Rapaz. E temos, né? Frimpong é bom. É bom. Mas aí aqui, ó. Carlos Alberto faz a zaga. Pronto. Completamos aqui a linha defensiva. Tá show. Tá show. Agora é meio campo ofensivo e cartinhas novas. Caramba, o que é isso? Tem meio Van Dijk ainda. Mano, eu posso pegar aqui a Ona. Eu vou escolher a Ona, porque eu não vou usar ninguém daqui. E aí, o Zanetti, ele faz a volância. Não, foi meio campo central, lateral e esquerdo. Caramba, mano, o Zanetti virou banco. Por enquanto, porque a gente tem a Ona e a caixa Oi. Que doideira. Rapaz, Pires faz meio campo ofensivo? Faz. Essa cartinha dele é boa. Tirar o Dempsey por enquanto. Vamos lá, hein? Poderia vir um Jairzinho, né, mano? Poxa, pior que o time tá bom, mas eu queria testar os do Gulaço Novo. Pelo menos um. Pelo menos um. Eu acho que o nosso ataque precisa de reforço. Ó, Zola é cheio de Icon, né? O time tá cheio de Icon. Icon e Heroes. Que isso? Mano, não vou escolher o Cafu, porque eu já tô cheio de... Ó, eu posso escolher o Figo. Tô cheio de lateral direito. Figo seria interessante o Nedved. Não, o Nedved não encaixaria. Vai ser o Figo. Eu posso fazer isso aqui, cara. Deixa eu ver. Nem precisa fazer, na real, né? Mano, muito Icon. Muito mesmo. Ok. Tinha que vir, mano. Tinha que vir um Gulaço Novo. Vai. O Leicite é bom. Já testei, hein? Vai ficar aqui no banco. Cara, só queria um Gulaço Novo. Vai, mano, o Cacazinho, Roberto Carlos. Então, Roberto Carlos não, porque a gente tá cheio de lateral. Mano, o Cacau e o Jairzinho. Já ia me fazer muito feliz. Poxa vida, mano. Esse time massa a gente vai mandar pro espaço. Uh, não. Esse cara aqui não é novo, não é do time 1. Esse time massa a gente vai mandar pro espaço, velho. Que time colossal. Na moral mesmo. Esse time aqui ficou brabo. Deixa eu ver se a gente consegue 92, pelo menos. A gente vai montar outro. Esse time vai de arrasta, gente. Vai de arrasta, não tem jeito. Não apareceu nenhum Gulaço Novo. Esse é o problema, né? A gente queria as cartinhas novas. 92, mano. Olha, mais um pouquinho pegava 93, tá? Mais um pouquinho pegava 93. Cara, oito icons, quatro heroes. Que que sensacional. Então vamos de 4-3-3. Só queremos um Gulaço Novo. Doeu no coração ter rejeitado aquele time ali, hein? Vou falar bem a real pra vocês. Ficou uma firdinha aqui. Começamos bem com o Ronaldinho. Agora a gente vai com a Morgan. E lá na direita, Jairzinho Novo. Por enquanto, 100 jogadores novos. Agora, essa Kelly aqui é bola, viu? 96 de ritmo. Tem ali o playstyle post de velocidade e ainda cruza. Mano, que cartinha sensacional. Meio campo central, temos o Valverde. Mas aí a Alexia sempre tem uma vaguinha no meu coração. Joga muito. Vamos lá, volante. Pô, a gente tava bem de volante antes, hein? Agora aqui, será que eu vou carrenar? Vamos com palhinha. Esse palhinha é forte. Tem dois playstyle plus, né? Mas ela é 89. E aí, quem vocês escolheriam aqui? Vou pegar ela. Aqui é descartável. Tá, esquece. Vamos lá, vamos pra zaga. Primeiro zagueirão. O zagueirona. Vamos com ela. Com a Braba. É o draft das minas de novo, né? Esse time dois aqui. Opa, Lúcius. Dá licença. Mano, já dá pra pensar em montar um time massa só com brasileiros. Porque tem bastante cartinha boa de brasileiros. Mais uma mina aqui no time, a bronze. Na lateral esquerda temos o nosso Jordi Alba. E vamos fechar no gol com quem? Com Peter Cech. Beleza, não veio nenhum golaço. Nem no time um. Será que no banco a gente vai conseguir? Portugal primeiro. A gente precisa de um zagueiro ali melhor, mano. Que isso. Tudo bem. Frimpong vem, aí a bronze vai perder a vaguinha dela. Não tem jeito, né? Ela faz a lateral esquerda? Não, precisamos de um zagueiro. Um zagueiro vai pedir muito? Caramba, a gente levou azar na zaga. Por enquanto a gente segue com aquela jogadora do City ali, então. Opa, opa, opa. Esse é novo, tá? O Rossic é um Heroes golaço do time dois, tá? Faz meio campo central, faz o SA, MD. Cara, tudo praticamente acima de 90. Tirando ali defesa, físico e finalização. Então não é tudo, né? E aqui, ó. Tic-tac e também tem aqui o Trivela. Será que é uma cartinha boa? O problema é que a gente, né? Teria que botar ele no lugar da Putelas. E aí, mano? E aí dói, né? Por enquanto deixa assim, mas não sei se vai rolar não. Mas apareceu um, né? Talvez tenha tirado a Zic. Abre da porteira agora para os novos golaços. Assim a gente espera. Nada aqui, raspadores. Nossa, esse time tá bem mais fraco que o outro, né? O outro tava uma seleção, mano. Ó, lateral esquerda, hein? Dá pra melhorar lá. Tem a Lira, o Camavinga. Eu tô com um volante ruim ainda, mas espera lá. Uma dessa a gente bota a Putelas ali. Putelas. Opa, zagueirinho. A gente faz um pequeno upgrade na zaga. Esse time aqui vai de arrasta. Tem jeito, tá muito fraco. Apesar de a gente ter conseguido uma cartinha nova do golaço. Para de me aparecer, seu uruguaio. Não quero você. Ele tá em todas, mano. Tá em todas esse cara aqui. Pega o Jota, mas não pego ele. Tô com trauma dele do outro draft que eu montei e ele não jogou nada. Tá bom. Faltam duas cartas. Esse salá é interessante, hein? Mas aquela menina lá é melhor, eu acho. Aquela cartinha dela. Cara, vamos montar outro, vai. Veio uma cartinha só, mas o time não ficou tão interessante assim. Tentativa número 3. Vamos lá. Temos a Itana, temos o Cruyff. O Cruyff tem aparecido a cartinha dele boa o tempo todo. Mas é o seguinte, vamos descartar uma carta. Vamos mandar o Diaby lá para o banco. Deixa o time inteiro aqui. Na verdade ficou lateral direita. Beleza, beleza. Nossa, pera aí. Bugou as fotos tudo aqui, hein? Agora sim, agora sim. Vem, Zola, vem. Chegou, já chegando. Diferente. Opa, opa, Sanches. Ei, temos um novo. Caramba, calma, que foi lindo. A Prince. Cara, eu não testei a cartinha dela ainda, mas eu não vou testar agora não. Porque apareceu esse Vial e ele é novo. E cara, olha só. Cinco de perna ruim, tá? Ele parece ser bem interessante. Tem uma finalização e um ritmo muito bom. E aqui, ó. Pé de vento e jogada aérea. E olha os play styles normais que ele tem aqui, ó. Na artilharia. Só não tem bola parada. Então, cara, parece ser uma cartinha centroavante, centroavante. Tinha outra ali boa também de uma jogadora. Então foi bem, foi bem aqui. Não vou pegar Messi, que sempre aparece especial, nem Benzema. Vamos pegar aqui de balinha. Então já começamos melhor esse draft aqui, hein? Eu acho que esse que só foi eu falar, não dá pra comemorar muito não, né, gente? Vamos só seguir montando sem falar muita coisa. É, melhor ficar quieto mesmo. O início foi bom, o meio campo tá horroroso. Gerrard. Vai ser ele. Tá, vamos lá pra zaga. Vai, manda mais, manda mais. Manda mais golaço, Donnie. Temos o Van Dijk. Não vou escolher ele. Eu vou pegar o Rudiger. Vai que me aparece o Van Dijk 90. Não foi o caso? Vai ser o Bartra. Lateral esquerdo. Caramba, mano. Aquele primeiro time lá vai me fazer chorar pra sempre. Opa! Alisson chegou com licença. Chegou e pediu seu espaço. A gente precisa de laterais, zagueiros, muita coisa, mano. Goleiro a gente não precisa. A gente precisa de dois laterais e um zagueiro. Não precisamos... E agora? Não sei se eu deveria ter feito isso. Porque zagueiro raramente aparece, né? Ai! Caramba, se eu pegasse o Yashin ia pegar o Zanetti agora. Mas tudo bem. Éder Militão salvou aqui, ó. Salvou. Cara, precisamos de uma lateral esquerda ainda. Ou um lateral, né? Esquerdo. Torcei pra aparecer aí pela frente. Mahrez? Será que ele faz... Deixa eu ver aqui outra posição. Ponta direita, né? Não vai ajudar em nada. Deixa eu ver a Geise. A Geise joga no ataque. Mas aí... Tô bem lá no ataque, né? O Reina. Joga de meio campo ofensivo. Ponta direita. Não, também não vai ajudar. Deixa eu escolher a Geise. Deixa eu ver. Esse aqui não vê outra posição dele. É, daria pra fazer isso, ó. Por enquanto. Melhoraria, né? De novo, Mahrez? Não vai ter vaga pra você hoje, cara. Desculpa. E vamos de Zakari aqui. Tem um Abdi Pelé. Ah, não. Pera aí. Abdi Pelé. E aí a nossa Geise agora vai pegar um banquinho. Faz a troca aqui. Pronto. Por enquanto, nosso centroavante segue lá voando. Caramba, mais atacante. Pior que eu tô bem de atacante. Mas como é que eu vou rejeitar o Raul? Agora quem vai perder a vaga vai ser o Abdi Pelé. De atacante a gente tá bem, mano. Não dá pra falar muito, não. Opa, 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 opa. Zagueiro. Mas aí não vai me ajudar. Preciso de lateral esquerdo ainda. Ainda tem também aqui o N com o Q. Chega de atacante. Ribeiri. Poxa vida. Deixa eu pegar o Ribeiri. Não tá encaixando o meio campo, hein. Veio muito atacante, muito ponta, né. E não veio o meio campo central. O meio campo ofensivo apareceu bastante também. Opa, lateral esquerdo na hora certa. Na hora certa. Pronto. Salvamos aqui a linha defensiva. Precisamos de um meio campo central. É ele. Esquece. Pra que meio campo central? Pra quê? Cara, a gente vai fazer um time aqui todo remendado. Vou pegar o Pulisic. Não tem jeito. Não tá aparecendo cara de meio campo central boa. Olha, mano. O que apareceu de ponta e ataque não tá escrito. A gente vai fazer uma doideira que vocês vão ver. O que a gente vai fazer, mano? Ó, vai começar o jogo. A gente vai botar o Messi de meio campo central. Isso mesmo. Abre de Pelé. E a gente vai testar esse cara aqui. Tá difícil tirar os golaços aqui, hein. A gente contou três times. Apareceu dois. Não consegui nenhum icon novo, né. Os Brazucos. Mas a gente vai continuar caçando aí. Com certeza. Nenhum técnico pra me ajudar também. Caramba, hein. Ih, rapaz. Parece até zoação com a minha cara. Pelé 97 ali. Mas vamos lá. Vamos ver se nosso time vai rolar aqui. O Gerrard fica mais centralizado. A gente bota aqui Messi. Coitado do Messi. Vai ter que marcar, hein, Messi. Não, vamos meter o louco. O Modric vai fazer o meio campo com o Messi e pronto. É isso. Só o Gerrard que marca. E ele nem é teu marcador assim. Boa. Opa, a Delitz salvou. Vamos lá. Vamos testar esse cara novo aqui, ó. A bola vai nele, ó. Não foi não. Trig. Boa. Zarazou aqui. Raul. Ai, Raul. Dominou mal, né, mano. Vamos ver se a gente consegue uma coisa agora aqui. Cabeçado do Raul. Quase. Mais um descanteio. Que isso, Raul. Que golaço do Raul. Vai, brilha, Raul. Brilha, 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 mano. Que golaço. Que golaço. Cara, olha que girada que ele deu. Depois a gente vai ver melhor isso aí. Boa jogada. Ó o Viale. Hum, é brabo, hein. Já deu pra ver que é diferente. Já deu pra ver que é diferente. Fez o golzinho dele. Ó o Viale. Soltou a bomba, soltou pro Raul. Cache. Cache. Três. Fui jogado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ele não perde 4x0, mano. Que que é isso? Que amasso. Ruben Dias com ela. Antecipou bem. Hum. Ele vai, ele para, ele mexe no time e piora. Toda hora ele para, mexe no time e piora o time, mano. Tem a chance agora de ouro. Pegou o Alisson. Tira daí, tira daí, tira daí. Tira daí, Viale. Meu Deus do céu. Boa. O Raul deu uma girada boa ali, mano. O Viale já tocou no Messi. Ai, ai, ai. Quase. Boa. 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 Que isso? Seis, filho. Que amasso, gente. Eu estou em choque que ele não desistiu ainda, mano. Pô, levei sorte, né? Peguei um adversário que não está bem. E nosso time também não está aquelas coisas, né? Tipo, tem cartinhas boas, mas não tem ninguém, de fato, marcador no meio campo. Ô, Messi. Ai, ai, ai. Será que ele vai conseguir fazer um golzinho, mano? Será que o IEI não vai deixar ele fazer um golzinho? Cara, o Cafu não deixa passar um, mano. Olha, Cafu. Bola. Nossa. 7 a 0. Tabelinha linda. Aú. Tirou. Tirou, mano. O que que é isso, velho? O Viale errou depois da cabeçada. Mano, o Puskas está jogando lateral esquerdo. O que é isso? E eu pensei que só eu ia inventar na posição. O cara inventou também aí. Ah, não. Ele está de ponta, mas ele estava lá atrás. Sei lá. Não. Ele deve estar assim, cara. Eu quero fazer um golzinho, pelo menos. Aí depois eu desisto. Olha o Cafu. Usou bem. Que isso? Mano, o Raul só faz golaço. Que isso? O cara está desfilando em campo, o Raul, velho. Boa bola. Será que está? Eu? É o Raul. É o dia do Raul. Está voando. Tudo que ele faz dá certo. Impressionante. Novo é um Cafu. Olha lá o Raul, olha. Ah, o Lizarra Azul. Ai, ai, ai. E no Tic. Para abrir distância no placar. Que isso, mano. O time está perdendo. Está vendo? Que isso, mano. Dá tudo certo. Além de o cara não estar conseguindo jogar. Não ser um cara que joga bem. Está dando tudo certo para mim. Está vendo o Viale. Que chance. Mais um dele. Cache. Vamos lá. Vamos contando. Tem tempo de jogo ainda. Está 11. Acho que talvez é a minha maior goleada no draft desse EA Sports FC, mano. Olha isso. Está tudo certo. 12. 12 a 0. Controlaram bem o jogo. Buscaram o tempo todo. Olha o espaço. Viale de novo. Cara, ele é muito artilheiro. 13, gente. 13 a 0. O maior amasso da história. O canal. Agora ele vai embora com o Ronaldinho. Caramba, vou tomar um golzinho. Ah, não. Eu não queria tomar o gol, mano. Ele só correu com o Ronaldinho. Se ele tivesse feito isso no jogo, talvez teria feito mais o gol. Caramba, mano. Estragou o meu placarzinho. Estava lindo. Cara, jogadaça. Mais um, então. 14. 14 a 1. A maior goleada da história do canal, acredito eu. Está lá no draft online. O que é isso? O Raul meteu 8 gols? Cara, o que foi isso? Mano, olha o desempenho. 3 jogadores com nota 10. O melhor da partida foi o Raul, obviamente. Ainda deu uma assistência. O Messi deu 3 assistências. Foi o cara que mais deu assistência no jogo. Não fez gol. E o Viale fez 5 gols. Cara, que jogo do Raul, mano. E ele está ali que o primeiro gol dele foi um golaço, né? Olha só, mano. Não foi simplesmente um vôlei. Ele faz... Nossa, foi muito bonito isso aqui. Ó, a bola vem. Ele sai da marcação. E agora, mano? Olha essa girada que ele deu na bola, ó. Cara, que golaço, velho. Cara, qual é o nome do filme que é uns caras que jogam futebol e só fazem umas paradas assim, ó? Assim, é um negócio absurdo, tá? Um negócio mó absurdo. Os caras só fazem gol assim no filme. Enfim, rapaziada. Vamos terminar o draft por aqui. A gente quer caçar aqueles brasileiros novos, hein? Conseguimos um do time novo, Viale, bom. E nosso adversário, coitado, né? Tamo junto e até mais.